Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Aziamen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Em Timor-Reste, o ex-presidente da República, José Ramos Horta, diz que a incerteza política vivida no país é um teste a todos os líderes partidários. José Ramos Horta falava na sua residência em Mateo Dili. Segundo o diplomata, caso a incerteza política persista, poderá vir a causar uma crise política. Ramos Horta disse existirem várias opções para resolver o impasse político vivido no país. A qualidade de liderança é testada em situações de crise, de dificuldade. E agora, nesses dias e semanas, vamos ver a qualidade de um líder, a qualidade dos líderes. É óbvio, é negativo. Mas, como eu disse, depende como os líderes vão gerenciar esta crise atual. Se gerirem com a inteligência, o impacto vai ser até muito positivo. Se não conseguir resolver uma situação política dessa natureza, é, obviamente, toda a nossa credibilidade cai por terra. Óbvio que, finalmente, estamos a entrar numa possível crise política. Eu, até ontem, eu dizia, não estamos em crise política, porque há um governo constitucional, há um parlamento, há um chefe de Estado, há os tribunais, está tudo a funcionar. Há diferenças, há problemas, obviamente, entre os órgãos de soberania, sobretudo entre a presidência da República e o Parlamento, o Governo, enfim, sabemos isso. Mas, quando o orçamento geral do Estado, de uma coligação, de um governo, não passa, é óbvio que começa uma crise política. E o desafio está nas mãos do Presidente da República e nas mãos do Parlamento, porque o Parlamento ainda existe, funciona, legítimo, totalmente, para encontrar uma solução. Em concertação, consultas com todos os líderes políticos partidários, sobretudo os que estão no Parlamento, mas não só. Encontrem uma solução rápida. É óbvio que o oitavo governo continua legítimo, pode apresentar de novo o orçamento, porque a primeira vez foi retirada, portanto, não conta, assim, digamos. Portanto, ainda tem uma chance de apresentar. Não parece, dado que houve abstenção do maior partido da coligação. Parece que a coligação está enfermada, está doente. E pode já não ser válida essa coligação. Logo, talvez encontrem uma outra coligação. E, sendo assim, haverá novo governo, um novo primeiro-ministro, que terá que vir da aceitação, da escolha dos partidos que reúnam a maioria no Parlamento, chamado, né, Aliança de Maioia Parlamentar. Seja qual for essa coligação, tem que ter a maioria no Parlamento. E levam o presidente, nós temos outra maioria. E aí, esse governo toma posse, apresenta o programa, apresenta o Orçamento Geral do Estado. São algumas as soluções, mas isto está nas mãos do presidente e dos partidos, com assento no Parlamento. A incerteza política, segundo Ramos Horta, afetará também o desenvolvimento do país e a sua credibilidade no mundo. Questionado sobre a eventualidade de vir a assumir o cargo de primeiro-ministro, Horta disse que são meras especulações, apenas hipóteses. Não tenho nenhuma preferência ou não vou recomendar. Há várias opções. Qualquer pessoa que conheça o nosso sistema político, conheça a nossa Constituição, pode ver um, dois, três, quatro cenários diferentes para uma solução para a atual situação de crise que está nos atravessando. O único comentário que eu posso fazer é dizer, ao longo de muitos anos, desde 2012, fora das instituições oficiais do Estado, procurei sempre apoiar quem estivesse a presidir, governar o nosso país. De forma pessoal, às vezes um pouco mais formal, quando o presidente me pede para ir numa missão, representar o chefe de Estado. Como fui fazer em 2012, na Cimeira de Desenvolvimento no Rio, o presidente, acabado de ser eleito, me pediu para ir a chefiar a delegação para a Cimeira do Rio. E o primeiro-ministro do então, em 2015, Rui Araújo, me pediu para chefiar a delegação de Timor-Leste para a Cimeira Climática COP21 em Paris. E também, nesse ano, eu fui a Nova Iorque, uma vez, pelo presidente Tauro Matarua, outra vez, pela presidente Francisco Guterres do Golo, para a Assembleia Geral. São missões específicas, individuais. Nunca digo que não. Participei em alguns eventos, promover investimentos em Timor, a pedido do governo, etc. Isso posso, sempre fiz, continuarei a fazer. Não há, não houve situação alguma em que eu disse que não vou ajudar o governo, seja qual o governo for, mas isso sim é a única coisa que eu posso dizer neste momento, neste momento, que eu farei e continuarei a fazer. Como agora, digo a população, estejam tranquilas, a situação continua pacífica. Há uma crise, obviamente, o orçamento não passa, abre uma crise. Mas não é o fim do mundo. Vai atrasar o desenvolvimento do país. Pode afetar a nossa credibilidade, regional e internacional. Mas, se a liderança, o presidente da República e o líder dos partidos políticos, resolverem com a inteligência esta situação atual, até vai, depois, reforçar a credibilidade de Timor-Leste, que é uma crise resultante da nossa democracia. Recorre-se que o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se reunirá com os líderes partidários, titulares do Estado, o Conselho de Estado, representantes de confissões religiosas e ONGs. O encontro visa ouvir diferentes opiniões para pôr fim ao impasse político. O presidente português Marcelo Rebelo de Souza remeteu para o final do ano o tema de uma eventual recandidatura ao cargo. Marcelo Rebelo de Souza tinha já dito que a visita à Moçambique, por ocasião da tomada de posse do presidente Filipe Niussi, era para recarregar baterias. O presidente da República voltou a ser questionado sobre a candidatura a um segundo mandato a propósito das relações entre Portugal e Moçambique, referindo-se aos seus antecessores na presidência. Todos eles trabalharam para o reforço das relações entre Portugal e Moçambique. Todos, sem exceção. Desde o início da democracia, ininterruptamente. E, portanto, para sermos justos, nunca nenhum presidente da República, nunca nenhum governo português deixou de considerar o reforço das relações com Moçambique como importante. Segundo, é verdade que há tonalidades emocionais que têm a ver com a biografia de cada um. E quem tem uma biografia mais próxima de Moçambique sente com maior intensidade emocional aquilo que significa esse reforço das relações. Em terceiro lugar, se eu quero atingir aquilo que aparentemente quero atingir. Como sabem, isso é uma matéria a ser tratada em Portugal e no final do ano, não propriamente no começo do ano. Acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o chefe de Estado português disse que há muito mais para fazer. Quer dizer, isto é um processo contínuo. Nós não estamos satisfeitos com o muito que foi feito. Estamos orgulhosos do que foi feito. Mas queremos fazer mais. E Moçambique quer fazer mais. Portanto, podemos ir mais longe e vamos mais longe em matéria económica e financeira, em matéria social, em matéria linguística, em matéria cultural, em matéria de cooperação técnica ao militar. E, tanto quanto possível, porque já é muito bom, como disse o Sr. Ministro, é excelente, no domínio político e diplomático. A LUSA, presente em Moçambique, foi igualmente abordada por Marcelo Rebelo de Sousa, com o presidente convicto de que a ação da agência não será afetada por perturbações orçamentais. Bom, isso é uma questão de política interna. Embora tenha repúblicação externa, é verdade. Não, todos nós admiramos a atividade da LUSA, toda ela, e nomeadamente em países irmãos como este, no quadro da comunidade dos Estados de Língua, portuguesa, e eu tenho a certeza de que haverá a procura de uma solução que permita não perturbar o que tem sido uma ação muito importante para a língua portuguesa, para a presença de Portugal e para a comunicação de um lado e de outro aqui entre Portugal e Moçambique. Nesta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu o último dia da visita à Moçambique. O presidente da República visitou o cemitério de Llanhanghene, onde estão sepultados militares portugueses, participou em reunião com a estrutura da cooperação técnico-militar portuguesa em Moçambique e visitou uma das mesquitas de Maputo. Em Cabo Verde, o presidente do Instituto Politécnico de Bragança afastou na praia motivações racistas na morte do estudante cabo-verdiano, Luiz Giovanni, mas reconheceu que o caso foi inicialmente desvalorizado pelas autoridades. Obviamente que há pessoas boas e más em todos os sítios e pessoas mais bem formadas e menos bem formadas em todos os sítios. Mas, enfim, isso temos a certeza absoluta que em Bragança, enfim, na nossa região, não há qualquer tipo de movimento sustentável em base ideológica racista ou de ódio racial. Isso não existe. Numa cidade de 25 mil habitantes, juntar 3 mil pessoas para manifestar isto demonstra claramente que as pessoas não se revêem aqui, que estão à alerta e que não mais admitirão que isto volte a acontecer na nossa cidade. Isso é impossível que volte a acontecer porque as pessoas ficaram muito surpreendidas, muito alerta e, portanto, é impossível que isso volte a acontecer. E, portanto, como dizia, há um profundo afeto das pessoas da cidade, da região, pelos nossos estudantes cabo-verdianos. Isto, certamente, é impossível que volte a acontecer. E, portanto, aqui foi claramente jovens desintegrados socialmente que, enfim, numa situação de noite, eventualmente, agora, sabe, enfim, provavelmente, alguns deles estão habituados a pequena criminalidade, a pequenos furtos, numa situação de desintegração social. E, enfim, numa noite de mais copos, provavelmente, e numa situação de rixa que eventualmente provocaram, veio a ter estas consequências. Mas trata-se de jovens desestruturados, estou convencido que foi isso, socialmente, que, enfim, tiveram uma noite muito infeliz, mas não de forma nenhuma. Isso não existe nenhum movimento baseado em ideologias racistas ou ódios raciais. Não, isso não existe. Não foi isso que aconteceu. Isso não existe na nossa sociedade de forma nenhuma. O Instituto de Segurança Social timorense pretende usar o orçamento em duodécimos para atribuir subsídios aos idosos e inválidos. Após o sumo do Orçamento Geral do Estado de 2020, o Instituto de Segurança Social decidiu que o orçamento em regime de duodécimos se destinará a atribuir subsídios aos idosos e inválidos. Para este ano, o Instituto de Segurança Social prevê efetuar o pagamento de subsídios a cerca de 100 mil beneficiários. Bem, o processo, normalmente, é um mês, como que já começamos desde 2008 até a data. O nosso processo é assim. Nós, todos os meses, recebemos requerimentos de todos os municípios. e ainda vamos verificar com o STAI, o sistema do STAI. Se o beneficiário é mesmo o beneficiário que tem todos os critérios, cumpre os requerimentos, nós vamos inserir na nossa base de dados. E só depois disto que vamos fazer em seis meses, até a data ainda pagamos seis em seis meses, o pagamento de subsídios dos idosos e inválidos. Vamos fazer um pedido, vamos enviar o nosso pedido para o banco. No caso, o beneficiário, o novo beneficiário, vamos também pedir uma abertura da conta do beneficiário para poder ser pago. como todos nós sabemos que o orçamento não foi aprovado e nós vamos começar, contamos com o orçamento anterior de 2019, quer dizer que nós temos 98 mil beneficiários. Está previsto para 2020 100 mil beneficiários, com 36 milhões. Como técnico, nós vamos trabalhar com o do décimo de acordo com o que podemos fazer. Se tivermos ou se no caminho nós encontramos dificuldades, nós vamos colocar isto para os políticos. O pagamento será em seis em seis meses, por isso não tanto. Recorre-se que o ISS pagou no ano passado subsídios a 173 mil beneficiários no valor a rondar os 35 milhões de dólares. Cerca de uma centena de elementos da PSP e da ZNR esteve concentrada no Ministério das Finanças em Lisboa. Entregaram uma carta aberta para exigir atualizações salariais e um subsídio de risco. Cerca de uma centena de elementos da PSP e da GNR concentraram-se frente ao Ministério das Finanças em Lisboa, onde entregaram uma carta aberta para exigir atualizações salariais e um subsídio de risco. Os polícias dizem que estão desmotivados e queixam-se da falta de meios, equipamentos e assistência na saúde e exigem a criação de suplementos e subsídios. Para além disso, temos um problema muito grave no que diz respeito, à média de idades na PSP. Temos um estatuto que foi aprovado há pouco tempo e que não é cumprido relativamente, por exemplo, à pré-aposentação. Na GNR sabemos que é, na PSP não é. E temos elementos que conseguem ou vão para a sua pré-aposentação com 60 anos de idade, quando o estatuto prevê que possam ir aos 55 anos de idade com 36 anos de serviço. E isso continua a não acontecer. E isso preocupa-nos de sobremaneira, porque nós não podemos olhar para um país como Portugal e olhar para uma instituição como a PSP que atua em áreas metropolitanas, em que existe crime organizado e muito crime precisa de disponibilidade não só psíquica, mas também física. E, obviamente, como uma pessoa com 60 anos, já começa a ser complicado, depende de pessoa para pessoa, mas é muito complicado uma pessoa com 60 anos ter essa disponibilidade física, principalmente sabendo que tem que trabalhar por turnos, sabendo do stress e tudo o que isso implica. E depois, obviamente, vem aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas que acontece, que são os suicídios na PSP, é a desmotivação. Já tivemos uma legislatura anterior, estamos a começar uma segunda legislatura conforme acabámos a primeira, sem dados concretos, e continuamos a fazer as mesmas propostas que se fizeram no início da legislatura anterior. Ou seja, vamos negociar, 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 mas o que é certo é que as negociações não se traduzem em resultados efetivos. Houve propostas muito radicais, propostas muito radicais para ações futuras. Esperamos que não tenhamos que chegar a essas ações tão radicais assim. Hoje estamos, de uma forma mais racional neste protesto, daqui para a frente, continuamos a pensar que tudo pode acontecer, desde que, e a tutela será a única responsável por aquilo que possa acontecer ou não acontecer. Convocada por sete sindicatos da PSPI pela Associação dos Profissionais da Guarda, esta concentração em Lisboa realizou-se em simultâneo com outras duas em Braga e em Faro. O Movimento Zero concentrou cerca de cem manifestantes junto ao aeroporto de Lisboa num protesto silencioso que ainda decorre. A única voz que se ouviu foi a de um dos fundadores do sindicalismo em Portugal. O objetivo era confrontar o primeiro-ministro, mas António Costa viajou para o porto sem contacto com as dezenas de elementos do Movimento Zero no aeroporto Humberto Dalgado numa concentração. O ex-presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia aceitou dar voz aos protestos. Os polícias têm sido muito maltratados há cerca de meio de uns anos nesta parte. Portanto, no que toca aos seus direitos, praticamente, não foram respeitados. O pessoal que entrou há cerca de 35, 40 anos no que toca ao corte das suas reformas. Portanto, houve colegas que levaram com o fator de sustentabilidade e mais um corte na sua reforma de 10%. Também, no que toca à pré-apresentação, o estatuto diz que é aos 55 anos que podemos seguir para a pré-apresentação. Neste momento, estão a seguir com 60 anos com limite de idade. Portanto, os vencimentos neste momento, portanto, já falta muito pouco para sermos ultrapassados pelo salário mínimo nacional. A vigília silenciosa realizada perante um reforço policial permitiu também denunciar situações como o corte nos suplementos e a falta de efetivos e não se acredita no diálogo. Olha, no que toca a estas negociações é só para empatar tempo. Isto já não é novo, isto já se arrasta há anos. Portanto, tento arranjar sempre uma negociação para divertir os polícias. Ao princípio da tarde, o Movimento Zero dirigiu-se ao Ministério das Finanças para entrega de carta a Mário Centeno. O Movimento Zero nasceu na esquadra de Odivelas da PSP e cresceu rapidamente graças às redes sociais. O caso dos oito polícias condenados por sequestro e agressões a moradores da Cova da Moura esteve na base da criação. Em Portugal, centenas de alunos, pais, professores e auxiliares e auxiliares da Escola 23 Mário de Sacarneiro em Camarate no Conselho de Louros marcharam em protesto contra a presença de amianto no estabelecimento. Existem obras de requalificação urgentes. Centenas de alunos, pais, professores e auxiliares da Escola 23 Mário de Sacarneiro em Camarate no Conselho de Louros marcharam hoje em protesto contra a presença de amianto no estabelecimento. A ponta do iceberg de um problema maior que se arrasta há demasiado tempo. Está aqui em causa uma escola extremamente degradada que é provisória há 40 anos com paviões em madeira em péssimo estado que seriam provisórios há mais de 30 anos. Esta escola contém materiais contendo amiantos extremamente degradados que são muito perigosos para a saúde de toda a comunidade educativa. Nós temos aqui professores que andam de martelo na mão a pregar ripas de madeira para os tetos falsos não caírem em cima das carteiras dos alunos. Temos um ginásio onde chove lá dentro. Temos salas de aula já sem chão porque o piso foi totalmente removido pelo tempo e tem aulas em piso de cimento portanto é um estado de degradação tal que torna-se impossível aprender e ensinar aqui com o mínimo de dignidade. É um grito de alerta. Já há nove anos que deveria ter sido feita a remoção do ambiente assim o diz a lei e nestes nove anos nenhum governo foi capaz de fazer essa intervenção de fundo nas escolas. Relativamente ao fim do ambiente nos edifícios públicos ou nas escolas aquilo que se fala não tem a ver tanto com terminá-lo ou erradicá-lo em 2020. Isso não seria possível e seria até perigoso porque potenciaria uma série de erros na própria remoção. Aquilo que é importante de facto é identificar quais são as situações prioritárias e nessas agir imediatamente sendo que esta escola é uma situação prioritária. Segundo o movimento Escolas Sem Amianto mais de uma centena de estabelecimentos ainda tem estruturas com este produto apesar de o governo avançar que nos últimos quatro anos em conjunto com as autarquias foram realizadas 700 obras. Na semana passada o ministro da Educação anunciou no Parlamento uma verba adicional no Orçamento do Estado de 111 milhões de euros para obras nas escolas com prioridade para os estabelecimentos com estruturas com amianto. Cerca de uma centena de professores juntaram-se em frente da Assembleia da República e exigiram que o governo repense o investimento na educação no próximo Orçamento do Estado. Este orçamento é nada nos confere a salada dos problemas soluções tem um patrão Ao mesmo tempo que o ministro da Educação era ouvido no Parlamento no âmbito da discussão do Orçamento do Estado na especialidade lá fora a Federação Nacional dos Professores realizava um cordão humano com cerca de uma centena de docentes. Hoje é um cordão humano onde estamos a marcar presença com os elementos reivindicativos dos professores para reafirmar o nosso desacordo com o Orçamento do Estado que não dá nenhuma resposta aos problemas das escolas ao problema da educação aos problemas dos professores e pelo contrário aquilo que hoje assistimos foi a uma incrível inaceitável lamentável tentativa de manipulação da opinião pública relativamente às carreiras dos professores. Foram muitas as críticas de Mário Nogueira ao Orçamento para a Educação em 2020. Hoje há uma suborçamentação da educação em Portugal. As organizações internacionais diversas entendem que recomendam aos governos que os orçamentos para a educação tenham um valor na ordem de 6% do produto interno bruto. Em Portugal ele tem 3,6%. O sindicalista elencou uma lista do que é ignorado pelo orçamento. Ignora que a carreira tem tempo por recuperar ignora que a profissão está envelhecida e tem que ser tomada as medidas que permitam a saída das pessoas ignora que ainda há uma taxa de precariedade imensa ignora também que há horários de trabalho ilegais que têm que ser regularizados e que isso exige um reforço de pessoas das escolas ignora que é preciso reduzir turmas adequadamente e portanto o número de alunos por turma não pode ter menos 1 ou menos 2 tem que ser tomadas medidas de significativa redução ignora por exemplo que a gestão das escolas tem que ser uma gestão mais participada ignora tudo isso porque isso também tem que ter previsão orçamental só não ignora aquilo que o governo quer fazer que é atirar as escolas para os braços das câmaras municipais o que significa atirar as escolas atirar os problemas atirar a suborçamentação atirar depois também ou pelo menos permitir ingerências O orçamento do Estado para 2020 vai estar em apreciação até o dia 6 de fevereiro O primeiro-ministro afirmou que Portugal atingiu em 2019 novos máximos na angariação de investimento de direitos estrangeiros com crescente diversificação de origem mas avisou que a estabilidade macroeconômica é essencial para preservar a confiança internacional no país No início de 2019 lembro-me bem que celebrámos o recorde que tínhamos alcançado em 2018 em matéria de investimento contratado Felizmente estamos a iniciar o ano 2020 podendo agora celebrar um novo recorde visto que ultrapassámos aquilo que já tínhamos alcançado o ano passado Isto é um sinal não de otimismo mas de confiança e de confiança com que retribuímos a confiança que os investidores têm manifestado no nosso país O conjunto destes contratos não são só importantes pelo pelo facto de batermos um novo recorde do montante de investimento São também importantes porque temos um novo recorde relativamente à contratação de pessoal A diversificação da origem do investimento Nós temos investimento que vem dos Estados Unidos Nós temos naturalmente muito investimento proveniente dos nossos parceiros europeus Temos também investimento proveniente do Catar Temos investimento proveniente de todo o mundo E esta diversificação é muito importante Porque como nós sabemos a economia mundial não funciona de uma forma simétrica no conjunto dos setores de atividade no conjunto das regiões e no conjunto dos investidores E por isso a diversificação é a melhor garantia da continuidade desta trajetória Portugal conseguiu desde 2017 ultrapassar um enorme desafio com que se confrontava desde o início do século voltar a crescer acima da média europeia E esse crescimento foi obtido em 2017 2018 2019 e todas as previsões indicam que em 2020 e em 2021 continuaremos a crescer acima da média europeia A chave do nosso crescimento tem assentado em dois pilares fundamentais aumento do investimento e aumento das exportações As clínicas de tratamento de piolhos são a nova tendência de negocio em Portugal Dezenas de espaços a abrir nos últimos meses e as principais pacientes são adolescentes contagiadas durante as selfies crianças mais de avós As clínicas de tratamento de piolhos estão a crescer em Portugal com dezenas de espaços especializados a abrir nos últimos meses um pouco por todo o país Se esta praga afeta tradicionalmente sobretudo crianças em idade escolar e pré-escolar o raio de ação do piolho começa a expandir-se também pelas novas tecnologias Pelo facto de agora as pessoas andarem sempre a tirar selfies com os telemóveis temos muitas adolescentes portanto ao contrário normalmente associa-se os piolhos a uma idade mais infantil primária e nós temos tido uma procura enorme de adolescentes e que justificamos muito por esse fator por andarem mais com os telemóveis com as cabeças mais encostadas questão de irem dormir a casa umas das outras portanto também muito contacto principalmente nas raparigas que se abraçam mais são mais carinhosas e portanto tem e também tem uma superfície de contacto muito maior porque as raparigas maior parte dessas adolescentes têm cabelos pelo meio das costas enormes e portanto mesmo com o rabo de cavalo é uma superfície de contacto muito grande O aumento de clínicas especializadas em tratamento de piolhos e lêndias acompanha também um crescimento de xampôs e repelentes A Associação Nacional de Farmácias diz que estes produtos cresceram quase 5% em 2019 A Ordem dos Farmacêuticos confirma Tem havido um aumento principalmente de produtos à base de silicone e outros compostos oleosos que matam o piolho por asfixia não tendo os efeitos secundários dos inseticidas e não contribuindo também para o aumento das resistências Apesar de haver cada vez mais casos em adolescentes o foco principal do piolho continua a ser as crianças Especialistas alertam para mitos relacionados com o parasita Os piolhos não saltam nem voam e portanto só contaminam por contacto direto Recomendam ainda uma limpeza intensa de cada casa de uma criança com piolhos antes que se proceda ao tratamento A criança muitas vezes antes de ter sintomatologia o que é que são os sintomas começa-se a coçar normalmente já tem o piolho lá há duas ou três semanas ou seja os pais nem sempre têm culpa que às vezes os pais não estão a fazer o tratamento eficaz quando eles se apercebem já realmente a criança está cheia está cheia dessas lendas que são os óvulos e normalmente já transmitiram a muitas pessoas mas o que é importante referir em uma família que mal haja um alerta ou de uma escola é verificar em casa se as crianças também apresentam sinais de ter pediculose capitis ou piolho no cabelo verificar se há e depois fazer o tratamento a todas as crianças e o que é que quer dizer utilizar os produtos que existem em farmácia Os dados da Associação Nacional de Farmácias indicam que os meses de maior procura de tratamentos contra piolhos são julho, agosto e sobretudo setembro porque é o mês de regresso às aulas O governo da Madeira de Portugal vai manter-se disponível para o diálogo com a República sem deixar de fazer reivindicações após o PS ter percebido que a estratégia de tentar prejudicar a região não resultou expectável uma vez que nós tivemos o mesmo número de votos em 2015 foi praticamente o mesmo número de votos ou seja não houve desgaste em termos de votação do PSL o pior foi uma bipolarização e essa bipolarização que a maior fragmentação do Parlamento do Círculo fez com que nós não tivemos no quadro parlamentar a maioria absoluta mas isso nós encontramos imediatamente a solução que já estava prevista que era o entendimento político parlamentar o primeiro concluir esse a negociação foi relativamente fácil porque nós em primeiro lugar fizemos um acordo no domínio dos valores e dos princípios porque hoje não basta sermos pragmados é fundamental que no quadro de uma gelatura as forças que estão colgadas tenham consonância em termos de valores políticos e valores em termos da que a sociedade que pretende gerir depois havia que também fazer um acordo no quadro parlamentar e depois no âmbito do governo e esses três aspectos estão consubstanciados no acordo que fizemos com o CIDES nós temos um governo hoje que é acima dos interesses partidários expõe aquilo como nós dissemos os interesses da população que servimos isto é um governo ao serviço de toda a população da Malara e ao serviço do desenvolvimento integral da nossa região manter o crescimento económico nós já estamos há 76 maus com um crescimento continuo continuar a manter sempre uma tendência para o decréscimo do desemprego manter o desemprego mais baixo desde há muitos anos manter as contas públicas equilibradas e apostar numa maior coesão social nas áreas funcionárias resolvendo reminente as famílias apoiando de forma direta e indireta as famílias no sentido das pessoas sentindo que esta região não marginaliza ninguém e que todos fazemos parte de uma comunidade coesa e solidária é sempre uma imagem do governo cumprir aqui que são os compromissos que a população não há qualquer possibilidade de nós cumprirmos ou seja resolver todos os assuntos nós temos as prioridades essas prioridades estão hierarquizadas há compromissos escolaros que temos para com as famílias com os cidadãos e a nossa ideia é chegar ao fim desta legislatura com esses compromissos integralmente realizados dizer que podem confiar neste governo este governo irá governar em função daqueles que entendemos serem as prioridades de desenvolvimento integral de maneira de visão social incluem os nossos imigrantes incluem os nossos imigrantes que bem sabem que a Madeira está muito melhor daqueles que nos visitaram e aqueles que infelizmente tiveram de regressar como foi o caso da Venezuela também sabem que nós todos fizemos para serem bem acolhidos e bem integrados na nossa sociedade neste momento estamos num novo ciclo público o ciclo direitoral acabou e penso que o PS também percebeu que aquela estratégia de tentar prejudicar a região tendo a estar prejudicar o governo regional e terá benefícios por partilhamento do governo não resultou e neste momento temos um quadro de diálogos permanentes isso não é válido que o PPD e o PSD não continuem a reivindicar e a lucrar de forma confundante por aquelas que entendemos serem as justas reivindicações da região Altama da Marra neste momento uma das principais prioridades será como sabe como já foi anunciado a revisão da lei das finanças locais das finanças regionais porque esta lei tem uma componente de injustiça e discriminatória é discriminatória relativamente à região e temos que fazer a necessária rectificação no sentido de a região Altama da Marra não continuar a ser prejudicada e o relacionamento com o governo da República houve um avalço nós temos um novo ciclo agora de relacionamento para o próximo quadro desta legislatura nós mantivemos e estamos a manter no quadro desta legislatura o desmologado para o entendimento em vista a concretização e a realização do que são os interesses da região e o próprio interesse nacional nestas houve avanços no que diz respeito neste momento já neste orçamento já está clarificada a questão do hospital a questão dos juros também houve um avanço bastante substancial com a introdução da taxa variável no orçamento que nos permitiu já a redução de 7 milhões de dias por ano no serviço da D.D. da região queremos resolver outras questões que estão pendentes como seja a visão do subsídio de mobilidade e a questão do transporte marido que são as ideias mas vamos continuar a trabalhar e a dialogar no sentido de encontrarmos as soluções O presidente da Assembleia da Madeira de Portugal o centrista José Manuel Rodrigues está confiante em que o primeiro governo regional de coligação PSD-CDS e PP dure toda a legislatura considera que foi ultrapassado o tempo de crispação com a República Eu espero que esta governapressão possa caminhar no sentido de iniciar uma nova era de relacionamento entre a região e a República Os últimos anos foram de atrito quase permanente entre o governo da República e o governo regional e se teve a ver com o pano de fundo o intenso ano eleitoral de 2019 com três atos eleitorais europeias regionais e nacionais esse tempo de crispação está ultrapassado o tempo agora é de negociação e eu espero que se resolvam em primeiro lugar os problemas pendentes a questão do novo hospital que avance e possa estar concluído o mais rápido possível porque é a espinha dorsal de qualquer serviço público de saúde que se possa também resolver a questão da mobilidade quer aérea quer marítima entre as ilhas e o continente que é uma responsabilidade do Estado dentro do princípio da continuidade territorial e que os madeirenses e porto santenses e também os assurianos obviamente possam pagar à cabeça apenas aquilo que lhes compete em vez de estar a adiantar dinheiro porque há famílias que não podem viajar nem podem estar a financiar indiretamente o Estado durante algum tempo que se resolva também a questão do problema das taxas de juros do empréstimo da região do Estado à República que de alguma forma se possa negociar também e esta questão reconheço que é mais difícil mas que é necessária que é uma compartilhação do Estado nos setores da educação e da saúde na região porque em 1978 e 1980 quando foram freitas as respectivas transferências de competências não se transferiam os meios financeiros para cobrir os setores da educação e da saúde e nós sabemos que o setor sobretudo da saúde devido à investigação científica e felizmente aos avanços da medicina os custos com a saúde têm vindo a crescer de forma exponencial e portanto eu acho que o Estado deve compartilhar financeiramente os setores da saúde e da educação nas regiões autónomas na mesma proporção que os faz para um cidadão continental deve fazer para um cidadão das ilhas no plano regional acho que tem que haver um grande esforço do governo regional na área da saúde e no combate às listas de espera temos listas de espera para cirurgia consultas e exames fora do normal nós sabemos que todos os sistemas públicos de saúde têm listas de espera mas as nossas estão fora do normal e precisamos de combater isso seja através do serviço público de saúde esgotando a sua capacidade e depois recorrendo à medicina privada se isso for necessário na área da economia acho que é preciso apostar claramente na captação de investimento externo para a Madeira para termos aqui mais empresas privadas e criação de emprego qualificado para trafarmos esta vaga migratória a que se assistiu nos últimos anos e que é preciso até fazer regressar à região alguns quadros e talentos que nós fomos formando mas fomos perdendo para outros países e gostaria também finalmente de ver uma redução das assimetrias sociais Eu acho que é uma colegação que tem todas as condições para durar quatro anos há um conjunto de princípios há um acordo programático isso foi feito antes da distribuição de lugares acho que o programa do governo incorpora uma boa parte do programa do CDS e grande parte do programa do PSD as pessoas têm entendido bem tem havido um excelente relacionamento entre o Parlamento e o Governo Regional devo dizer aliás que o Sr. Presidente do Governo o Sr. Vice-Presidente do Governo e também o líder parlamentar do PSD têm sido impecáveis na relação com o Presidente da Assembleia as coisas têm funcionado bem estamos só à espera do orçamento para que essas ideias que estão vertidas no programa do governo possam ser passadas à prática e que se possa fazer algumas reformas em alguns setores que são essenciais como por exemplo a área da saúde eu acho que os portugueses há um déficit de conhecimento dos portugueses do continente em relação àquilo que são as regiões autónomas e àquilo que é a autonomia e os seus órgãos de governo próprio e isso também é uma questão que temos que superar nos próximos anos Madeira e Açores têm que fazer o esforço no sentido de se afirmarem na nação portuguesa porque também é preciso dizer uma coisa Portugal sem a Madeira e os Açores seria um retângulo peninsular com obviamente alguma importância estratégica mas não seria esta nação com 900 quase 900 anos que deu novos mundos ao mundo e que ainda hoje é através das ilhas que tem a sua projeção internacional e a sua geoestratégica o mais valorizada se nós vamos ter nos próximos anos eu espero que aconteça em breve uma das maiores plataformas marítimas do mundo isso deve-se sobretudo à Madeira e aos Açores eu acho que isso tem sido pouco valorizado no seio da nação portuguesa eu nunca pensei em objetivos de longo prazo sempre eu acho que na vida política sendo um processo dinâmico nós temos que pensar no curto e médio prazo e nunca fazer grandes planos porque normalmente isso falha e portanto na minha vida política como presidente do CDS e como líder do partido sempre pensei em objetivos muito concretos e devo dizer que se me tivesse perguntado na altura se eu gostaria de ser presidente do parlamento eu teria dito que sim mas nunca foi um sonho que me passou pela cabeça há quem diga que me assenta como uma luva não sei se é assim mas eu fui parlamentar e gosto de ser parlamentar há 22 anos como parlamentar aqui na Assembleia Legislativa da Madeira durante várias legislaturas na Assembleia da República em duas legislaturas entre 2009 e 2013 e portanto gosto de ser deputado e portanto agora sendo o presidente de todos os deputados é uma missão que me agrada A verdade é esta houve um partido político que foi o PSD que não teve maioria absoluta e que propôs ao CDS uma coligação de governo o CDS fez um conjunto de exigências o PSD aceitou algumas outras não e fui convidado pela maioria governamental PSD e CDS para ser o presidente do parlamento e portanto houve exigências e exigências e não qualquer tipo de chantagem porque isso não faria sentido nem eu da minha parte o faria nem as outras pessoas da parte do PSD eu aceitaria Em Portugal a produtora do vinho Simington está a criar vinhas experimentais no Alto Douro o objetivo é investigar o comportamento das diversas castas de uvas e a capacidade de resistência à seca e ao tempo quente A produtora de vinhos Simington está a criar vinhas experimentais no Alto Douro onde investiga o comportamento das diversas castas de uvas e a capacidade de resistência à seca e ao tempo quente o projeto centra-se em combater as consequências que começam já a sentir-se das alterações climáticas Nós aqui estamos perante uma das coleções de castas da Simington uma biblioteca de castas para promover estudos que visa preservar algum património genético que temos permitindo que algumas das castas mais esquecidas ou menos estudadas do Douro possam continuar a ser em ambiente controlado e que permitam a realização de trabalhos em comparação com múltiplas castas dentro das coleções Permite-nos conhecer muito mais sobre o potencial destas castas O estudo do solo permite controlar o desenvolvimento das vinhas e utilizar menos recursos hídricos e elétricos na produção de vinho e azeite Por um lado podemos entender melhor o impacto das alterações porque lá também podemos procurar formas de contornar alguns dos efeitos nocivos que possam vir a fazer sentido A família Simington está instalada no Douro desde o século XIX tornou-se uma das principais produtoras de vinho em Portugal e está agora a implementar a Estratégia de Sustentabilidade Missão 2025 para contribuir na luta contra a crise ambiental Em termos das alterações climáticas nós temos três áreas de foco A primeira é adaptar as alterações que sem dúvida já estão a acontecer e que vão infelizmente piorar A segunda área é de reduzir o nosso contributo ao problema de reduzir as nossas emissões e a terceira área é de falar e usar a nossa voz e a nossa plataforma para chamar a atenção a este problema A Simington tem ainda outros projetos orçados por fundos comunitários o que mais se destaca é mesmo o Vinescout um robô que deverá monitorizar a vinha de forma autónoma e com recurso a propulsão elétrica e energia solar O secretário da Cultura do Brasil Roberto Alvin divulgou um vídeo sobre o Prémio Nacional das Artes parafraseando trechos de um discurso do ministro nazi da propaganda Joseph Goebbels e zerou uma onda de protestos no país A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada as aspirações urgentes do nosso povo ou então não será nada foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena GEMEN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima a próxima GEMEN GEMEN Obrigado.